Não creio que o tempo tenha sido em vão Não creio nas palavras que confortam a dor Não creio, amor, não creio Que essa vida seja só um turbilhão E assim farei do meu cantar Uma flecha pra atirar e te atingir Em cheio, no peito, amor, no peito Onde pode estar tão preso um coração E assim farei do meu cantar Uma flecha pra atirar e te atingir Em cheio, no peito, amor, no peito Onde pode estar tão preso um coração Aí ela chega e começa com essa música já me desestrutura toda, né? Que a pessoa não tava nem esperando por isso, mas tudo bem. Maravilhoso. Que homenagem maravilhosa. Ai, eu queria que eu gostar mesmo, sabe? Tão linda. Obrigada. Muito saudade, muito saudade de Andréa. A Andréa foi embora lá pra Salvador Mas sempre que ela vem por aqui, a gente dá um jeito, né? Não, Andréa, Andréa tá por aqui. Já lembrei que eu só tinha vindo em abril e tava com saudade. Pois é, saudades, saudades. Ó, seguinte, neste sábado, dia 26, vai acontecer uma super comemoração, tá? A cantora, né? Andréa Laís, maravilhosa, está chegando aos seus 10 anos de carreira E resolveu celebrar esse momento, né? Com um lindo show Eu não vou dar spoiler, que eu vou deixar pra ela mesmo dar esses spoilers mentira Me diga, 10 anos? 10 anos, cara Você chegou rápido Dava? Dava pra ir Gente, mas 10 anos pularam, né? Também assim Foi muito rápido Imaginava? Acho que não, né? Não Já há 10 anos E aí? Mas tô feliz demais Balanço Nossa, eu tô muito feliz Acho que, na verdade, o show vai ser uma grande comemoração desse momento Um grande encontro das boas pessoas que eu encontrei pelo caminho Porque acho que quando a gente vai falar sempre de trajetória A gente lembra das pessoas, né? E música tem muito a ver com isso Essas pessoas que foram chegando e a gente foi se encontrando E construindo projetos e construindo shows Então eu pensei pra esse show fazer uma coisa bem intimista Sim Bem sala de casa Deixar todo mundo perto Porque eu também quero contar algumas histórias Ótimo E aí Vai ser assim, vão ter várias participações de pessoas muito importantes desse processo Se puder adiantar, daqui a pouco você fala Posso sim Segura aí, pra você já perceber Até que a pouco eu falo Mas a ideia é assim, a gente vai fazer um pouco do repertório do Solar Mas num formato mais intimista E com algumas novidades Ótimo Algumas novidades, alguns apontamentos De novas experiências sonoras Que eu tenho feito E também essas participações Que é pra celebrar Alguns momentos de festival Que eu ganhei nesses anos Alguns shows importantes A primeira vez que eu subi no palco Não tinha como celebrar De outra forma Que não fosse com show Né, especial Verdade E eu fiquei muito feliz Porque Esse Tá longe, né Sempre fica um pouco corrido De se programar Mas aí Esse edital Sesc das Artes Acabei sendo contemplado E ainda consegui ficar no mês da comemoração Ou seja, maravilhoso Tudo certo E ainda o Sesc das Artes Esse mês está comemorando o Outubro Rosa Então só tem mulheres Na programação Ai, que lindo Então eu fiquei super feliz De poder Casar todas essas Você tá morando em Salvador Tá, né Fazendo É mestrado, doutorado? Doutorado Ela já é quase doutora Tá fazendo seu doutorado, né Lá A música ela ficou um pouquinho Um pouquinho de lado ou não? Sim Sempre aquele amorzinho Fala mais alto Não Vem cá, música Não, amiga Na verdade, não Na verdade, eu tenho feito mais música Do que o doutorado Ó Ó É aquela coisa que a gente tenta se afaixar Mas não consegue É, a paixão, né A paixão falar mais alto Ai, mas tô com uns projetos muito legais de Salvador Salvador é um berço de muita música De muita mistura sonora Então, tem um trabalho lá que chama Mesa Sonora Ah, que legal Que ainda vou trazer aqui Que a gente tem que tocar em Maceió Queremos E outras experiências Alguns projetos encaminhados Então, não tinha como Né, Salvador e música Não tinha como Não tem como Vamos de mais música, então? Vamos lá e música Vamos lá, mais um trechinho aí Ainda que queira mais É tão verde fruta Crescendo pra mim Regarei os segredos da espera Com a calma que o tempo pediu Se o medo vem do desejo De não sofrer mais Quem dera que esse medo Não venha jamais Impedir que a emoção Tome forma de amor Ilumine, seduza, enfim Traga cor, traga luz e calor Feito mais a cidade Uma fogueira de lenha Sonhos de liberdade Um sorriso em seu rosto Corações à vontade Corações à vontade Ai, é muito linda assim, gente A mamãe tá ali, né, atrás É muito linda É muito linda, é muito linda mesmo Agora vamos sim, né, contar as participações aí Pra pessoa de casa Vamos sim Participações muito especiais Vou cantar com o Basílio Cé Que foi a primeira pessoa que eu partilhei o palco Sim E me convidou E eu tava com 16 anos apenas Fico imaginando nervosíssimo Exato E aí é um grande mestre da música alagoana De Viçosa E aí foi um super convite Pra cantar uma música dificílima Dele e do Macle E aí é uma música muito especial pra mim Por isso Então essa semana já nos processos de ensaio Foi muito bom relembrar Muito nostálgico Cantar isso junto com ele Ai, que legal Davis Que foi também um super parceiro Principalmente no meu início Nos primeiros anos Que eu interpretei várias músicas dele Em festivais E a gente ganhou O primeiro festival que a gente participou Do Femufal A gente ganhou em primeiro lugar Com a música Samba Do Já tô dando spoiler total Ai, é uma música que eu também sou apaixonada E muito especial E a gente vai cantar Junto também Arnold Borges Que também foi um parceirão Não só musical Mas um grande produtor Diretor de palco Ele me ensinou muita coisa E a gente vai cantar Também uma música dele Que eu cantei no meu primeiro show Em 2010 Muito especial E ninguém mais, ninguém menos O que ninguém espera Júnior Almeida Júnior Almeida Maravilha Que dupla Meu super parceiro A gente já veio aqui várias vezes juntos Mas é um grande parceiro Tem trocentas músicas dele nesse repertório E a gente vai cantar uma música dele também Do show Canções de Amor e Ódio Vamos cantar juntos Então são lindas participações É muito bacana ver como passeia pela sua história Como você falou assim O show ele tem muito Exato Desses 10 anos Né, Laís Verdade A tentativa de aproximar essas músicas Foi exatamente trazer um pouco dessa trajetória Porque acho que o primeiro disco é muito importante O Solar é muito importante para contar Sim, claro Mas tem músicas também na trajetória Que eu não podia deixar de fora Que contam muito de coisas que aconteceram E de bons encontros Da música Lagoana Que foi meu grande presente, né? Muito bem Maravilhosíssima Obrigada pela presença Deixo agora com você o convite, né pessoal? Porque é gratuito, não é isso? Gente, é gratuito Tem que ir todo mundo É lá no Sesc Centro Não sei se todos conhecem Mas o Teatro Jôfri Soares É fácil de chegar Às 17 horas Que é super tranquilo Sim, acessível E é em ponto, viu gente? É 17 horas em ponto Então chega antes Antes de anoitecer O show já vai acabar Já dá para emendar no rolê de sábado Então estão super convidados É gratuito, é só chegar Então, sábado, dia 26 Lá no Teatro Jôfri Soares Às 17 horas, em ponto Isso significa que você tem que chegar antes Vai ter André e Laís Com um super show Participações especiais Comemorando os seus 10 anos de carreira Super programação Foi para você Quem quiser saber mais É só acompanhar lá no Instagram, né André? Isso, André e Laís Facinho de achar Facinho, facinho André e Laís lá no Insta Obrigada Muito obrigada, meu amor É você aqui Canta e para a gente encerrar o programa de hoje Sim, com certeza Muito obrigada Deixa eu me despedir aqui Muito obrigada pela sua presença Pela sua companhia com a gente Amanhã estaremos de volta Amanhã tem sextou E eu conto com você, tá? Obrigadão Grande beijo Maravilhosa E agora a gente encerra com André e Laís Me leve até o Himalaia Com roupa de praia Para o inferno de Dante Me leve mais adiante Mesmo sem força nem saia Me leve até o Himalaia Me leve para o sertão Sem ar condicionado Me leve para qualquer roado Até para comer pão Só não gosto de maltrato Só não gosto de maltrato E se eu não gosto não Só não gosto de maltrato Só não gosto de maltrato E se eu não gosto não Tchau 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 Tchau